Olá pra você que acompanha a Tribuna de Minas, hora de saber algumas das notícias que movimentaram a nossa redação nesta quinta, 17 de março. Uma colisão entre uma Kombi e uma moto deixou o motociclista morto na Avenida Brasil, próximo à ponte de Santa Terezinha, na manhã desta quinta. De acordo com o Corpo de Bombeiros, depois da batida, a vítima ficou presa às ferragens. Você também vai ver que o atendimento de crianças com síndrome respiratória aumentou em Juiz de Fora. A Secretaria de Saúde admitiu que a maior demanda de crianças com síndrome respiratória aguda grave tem gerado uma longa espera por consultas. No esporte, Juiz de Fora recebe neste sábado os campeões mundiais de futebol em Josi e Paraná, a dupla ministra clínicas no CT Futebol em JF no bairro Estrela Sul e joga partidas demonstrativas. Essas e outras notícias você confere no nosso site e nos jornais nas bancas.